Chefe dos três poderes participaram hoje no Congresso Nacional de uma sessão solene em comemoração aos 25 anos da Constituição Federal. O judiciário foi representado pelo presidente do Supremo, o ministro Joaquim Barbosa, um dos homenageados. Plenário da Câmara dos Deputados lotado e na mesa presenças importantes. A presidente da República Dilma Rousseff, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Joaquim Barbosa e os presidentes da Câmara e do Senado participaram da sessão solene realizada para comemorar os 25 anos da Constituição. Logo no início da cerimônia, um vídeo foi apresentado, lembrando os principais momentos que marcaram o dia da declaração da promulgação e os direitos conquistados a partir daquela data. Durante a sessão, autoridades ressaltaram a importância da Constituição de 88. A medalha Assembleia Constituinte, cunhada em ouro, foi entregue ao presidente do STF e aos presidentes dos outros dois poderes. As de prata e bronze foram distribuídas às pessoas que colaboraram de forma significativa para a promulgação da Constituição. Essas medalhas ficaram guardadas em um cofre durante 25 anos. Elas foram criadas na Casa da Moeda.